Deixar meu abraço ao Paulinho Serra, nossa grande liderança, que assume a posição como presidente da nossa federação PSDB Cidadania em São Paulo. E dizer a todos vocês que São Paulo é referência para nós. Os 28 anos de PSDB governando São Paulo, os municípios que o nosso partido governa, a parceria com o Cidadania, as tantas lideranças que são referência ao longo da sua trajetória, continuam sendo para nós um farol para o PSDB. No Brasil todo. E nesse novo momento, nesse novo ciclo que a gente tem, com os desafios do presente, no novo contexto que a gente está vivenciando na política nacional, não tenho dúvida, o PSDB é, mais do que nunca, muito importante para o Brasil. E é responsabilidade nossa, não apenas com o PSDB e na federação PSDB Cidadania, pelos nossos partidos, mas pelo Brasil, que precisa retomar sensatez, equilíbrio, razoabilidade, focar em atacar os problemas e não em atacar as pessoas. Essa é a nossa característica. Eu tenho certeza aí que, sob a liderança do Paulinho Serra, a nossa federação PSDB Cidadania vai estar muito bem conduzida. Nós vamos estar juntos para puxar com força a direção do futuro. Um grande abraço a todos. Obrigado. Obrigado.